Companhias têm compartilhado um pouquinho, nossa o escritório tem ficado um pouco mais barulhento, eu tenho visto muitas chamadas de vídeo no escritório, um pouquinho da experiência de vocês, vocês já conseguiram captar isso também? Alguma mudança que possivelmente será necessária para que esse diálogo entre escritório e home office melhore ainda mais, Renato? Vocês já conseguiram captar alguma coisa nesse sentido? Já, bastante coisa já mudou, viu? Você trouxe um ponto aí realmente que a interferência entre as diversas reuniões, porque as pessoas vão estar ali conversando no mesmo local, a gente já tinha feito uma mudança de layout antes, em função do ágio, e nós aproveitamos essa mudança para criar cada vez mais espaço onde você consegue fazer isso de maneira a não atrapalhar tanto as demais pessoas. É um desafio, tá? É um desafio porque o nosso ouvido está começando a trabalhar numa zona de ruído mais alta, nós estamos falando mais alta, todas as pessoas ao nosso redor estão falando mais alta, mas as ferramentas estão desenvolvendo tecnologias, os filtros de ruído também estão funcionando bem, acho que quem ainda não usa, eu recomendo ir lá no Teams, o Teams tem, o Zoom tem, e colocar esses filtros para conseguir trabalhar. Não só no escritório, em casa também, tem o filho, o cachorro, o papagaio, então, a gente já teve, por exemplo, discussões de ter equipamentos, hoje não faz mais sentido ter desktop, notebook, eu falei do ramal, o ramal substituindo o Teams, a gente vai ter que pensar aí em novos, estamos pensando em novos equipamentos de trabalho que sejam mais adequados, o próprio fone de ouvido, quanto melhor ele for, quanto mais anatômico ele for, mais fácil vai ser para a pessoa lidar com ele, eu hoje, por exemplo, com a questão do fone sem fio, eu consigo transitar, eu consigo sair de uma reunião e me conectar em uma sala que está tendo uma reunião física, essa junção vai ser muito bacana. É claro que nós estamos aprendendo, Renato, se eu falar para você que a gente já pensou em tudo, não, e acho que cada vez mais vocês aí como hubs de inovação nesse campo, a gente chegou a discutir um pouco já, né, sobre criar um ambiente virtual, né, para ser um, a gente fala muito em digital twin, né, um digital twin do ambiente de trabalho, né, eu acho que tem muito ainda para a gente descobrir e tem muito para as empresas que trabalham com isso também, foram tão grandes que não deixarão de acontecer mais, e essa mudança de modelo de cultura, ela ficou desde agora em diante, quando nós falamos retomada, retomada não é para voltar ao passado, a retomada é para integrar o passado com o presente e fazer um futuro que vai ser muito melhor do que era antes. A gente está falando de duas coisas que aconteceram em termos de inclusão. Primeiro é você conseguir trazer para dentro dos bancos escolares ou dos vídeos escolares, pessoas que não conseguiriam ter acesso à educação por condições financeiras. Isso você consegue para uma série de cursos através do modelo digital ou híbrido, em que você tem uma redução significativa de valor de mensalidade, você atrai dos grandes centros pessoas que não tinham condições de estudar e agora podem. Quando a gente avalia do mercado endereçado educacional brasileiro, que falávamos da ordem de 35 milhões de pessoas com idade acima dos 17 entre os 18 e os 45 anos, uma parcela pequena tinha feito curso superior no Brasil, hoje em torno de 18, havia uma penetração em torno de 18% da população em idade escolar. Quando vai para o norte, nordeste e centro-oeste, cai ainda mais. O nordeste está em torno dos 13%, norte está um pouco menor, centro-oeste um pouquinho maior, e sul-estudeste acima dos 20%. E algumas razões, algumas é, o aluno terminava o ensino médio, ou nem terminava o ensino médio e não queria mais estudar, ou não tinha como ir para uma instituição de ensino superior. O ensino digital reduz significativamente o ticket médio, permite que o aluno possa cair, em alguns casos, até 70% do valor de mensalidade. Isso, por si só, representa uma possibilidade de inclusão significativa, em alguns casos, Renato. Mais importante ainda é que o valor do ticket da educação do aluno chega a ser menor do que o valor que ele pagaria do transporte para ir para uma instituição de ensino. Se você considera que, em cidades como São Paulo, por exemplo, se gasta em torno de R$ 200,00, R$ 300,00 para você sair de casa e pegar pela tarifa mais barata do transporte urbano para pagar 42 passagens de segunda a sexta, considerando o mês, ele teria um valor acima dos R$ 200,00. Hoje, o aluno faz um curso de administração em algumas das boas universidades do Brasil com um ticket perto dos R$ 200,00, R$ 220,00, R$ 250,00. Isso representa uma inclusão do ponto de vista financeiro. E nós temos um outro tipo de inclusão que a tecnologia permite, que é a inclusão de quem estava em áreas e regiões mais afastadas ou cidades onde não havia a possibilidade de chegar ao ensino superior. Não estou falando de cidades como Cacoal, que é um polo agrícola de crescimento significativo, de uma região que está crescendo muito e com renda média acima da renda do país. Não. Estou falando de cidades como Cruzeiro do Sul, no Acre, e que nós temos no nosso polo de ensino à distância, alunos de uma tribo indígena que o aluno anda seis horas de canoa para chegar no nosso polo, para baixar o conteúdo no seu celular ou no seu tablet, se levar para casa, passar 15 dias estudando, porque não tem internet onde ele está, e volta a cada 15 dias para fazer isso, para baixar os novos conteúdos e, às vezes, mais tempo. Então, a tecnologia, ela é de um nível de alcance, falando aí do ponto de vista de espaço de distância significativo, ele chega a todo mundo com possibilidade, e do nível de alcance, em termos de recursos financeiros, muito maior do que tinha antes. É o momento, fique ligado. Olha, então, esse vídeo que nós vamos ver agora mostra um pouco o como nós estamos precisando está mais ativo nessa questão do trabalho híbrido, como que vai ser esses dois lados aí. Solta o vídeo, vamos nos divertir um pouquinho, vamos assistir isso daí, vamos lá. Você me ouve? O que? Sim. Eu não posso ouvir, cara. Não, calma aí, para aí, para o vídeo. Quem não teve momentos como esse, né? Quem manteve o microfone fechado, talvez tenha sido uma das palavras mais ditas, né? Durante esse momento todo. Oh, desculpa, o seu microfone está fechado. E simbolizando agora com a volta do escritório, não dá para errar nisso. Nós estamos presencialmente. Solta aí, Bosco, vamos ver. Esse vídeo foi fantástico. Eu ainda não posso ouvir você. Mudou as redes sociais. Divertidíssimo, hein? Hã? Eu me cuidei. Muito bacana, olha. Esse momento agora é fantástico. Olha só, o cara está no escritório, mas dá uma paradinha. Vamos ver. Segue um pouquinho, Bosco. Aqui. Quem nunca pensou em comprar um backlight, mandar imprimir alguma coisa? No início da pandemia, quando a gente estava se organizando, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram em comprar um banner desse. olha, eu comprei uns 3, 4, mas depois que vieram aí os chroma keys, os backgrounds virtuais, facilitaram tudo. Super legal. No escritório, né, garotão? Não precisa desse backlight. A gente tem tecnologia para isso. Eu acho que é da mesma maneira, né? Os comitês, eles ganham uma importância cada vez maior para discutir o que acontece na vida das pessoas e em áreas específicas, né? Em setores, por exemplo, na logística, né? Além de back-office, você tem operações de apoio dentro de centros de distribuição, e etc., tem necessidades específicas, né? Então, quando você vai mesclar o híbrido com o presencial, o híbrido com o híbrido, né? No home office e no presencial, isso às vezes traz alguns desafios, como, tem que falar, não no limite caricato, né, do vídeo que você mostrou, mas coisas que se aproximam a isso, né? De uma nova, praticamente, etiqueta de trabalho dentro do ambiente, porque está todo mundo falando no vídeo e tem gente que, às vezes, não se acostuma de volta no ambiente presencial e a gente precisa dar o direito de escolha para aquilo que, de fato, traz uma produtividade adequada, né? Tem esse lado do reencontro com o escritório, com novas regras, né? Com a própria máscara, por incrível, que pareça, né? Convenhamos, a gente tem que estar vigilante ainda muito em relação a aspectos como esse. De vez em quando, a gente acaba vendo pessoas tirando a máscara para falar, né? Numa reunião, como se ela estivesse, assim, em casa, né? E isso requer um policiamento, sem você também romper aí uma barreira do respeito, né? E da individualidade, mas de um pensar coletivo que a gente não pode descuidar e a gente não tem esse horizonte, efetivamente, até quando, né? Então, acho que é um trabalho de todos. O RH levanta muito a bandeira, mas acho que todos nós, essencialmente os executivos, acho que tem o papel de dar o exemplo sobre essa nova forma de trabalhar, sobre o respeito ao coletivo acima do individual nesse aspecto. Ou seja, como tem sido a técnica e a resposta dos alunos no engajamento do início do híbrido? Como que você tem visto isso, João Aldo? Renato, na verdade, esse projeto do híbrido, do ensino, só será disponibilizado após a autorização do retorno pelos órgãos regulatórios. mas a ideia é que o aluno faça a opção, é claro que alguns deles, nós temos sala com 50 alunos, com 60 alunos, com 30, faça a opção e a tecnologia dê a oportunidade dele agendar-se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele estará disponível assistindo aula ao vivo, de forma assíncrona, em sua casa, no seu dispositivo mobile, ou, como o Christian falou, em qualquer lugar onde ele quiser, ou se ele quiser, se dirigir à sala de aula, à instituição de ensino, à sua sede, e assistir a aula presencialmente. Então, nós estamos montando centenas ou milhares de salas híbridas, totalmente integradas com a parte tecnológica de período letivo remoto, que nós chamamos, dando esta possibilidade de engajamento e dando essa possibilidade de escolha a todos os nossos alunos que estavam no presencial e que hoje se tornaram híbridos. Pessoal, novo formato da Live 50 CIOs, uma produção NetGlobe, ou seja, o time NetGlobe produzindo esse nosso evento, é um aprendizado da pandemia, como o Reinaldo disse, o Christian, o Jânio, o Joaldo, nós nos reinventamos, até na forma de nos comunicarmos e não perdemos, sem dúvida alguma, toda essa riqueza que nós temos da tecnologia para levar informação, levar conhecimento muito mais longe. Muito obrigado, fiquem ligados e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!